Bem-vindos à nossa aula 17 da disciplina de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai ver o lema do bombeamento para linguagens regulares. Então, esse aqui é o nosso sumário, basicamente. A gente vai rever alguns tópicos vistos em aulas anteriores. Depois a gente vai para o nosso lema do bombeamento e depois para a sua prova, para a sua demonstração de que ele funciona. Então, aqui em aulas passadas, a gente viu tipos de demonstrações. Então, para demonstrar o nosso lema do bombeamento, a gente vai precisar de revisar alguns tipos de demonstrações. Aqui no caso, a gente tem que relembrar da vacuidade. Basicamente, vacuidade, você tem uma implicação, se o P implica Q, basta você mostrar que o P, que é a primeira sentença que você tem, ela é falsa. Aí, se você olhar lá para a tabela verdade, você vê que quando a sua primeira sentença é falsa, você tem que a implicação segue por vacuidade, ou seja, ela vai ser verdadeira. Depois, a gente viu contradição e a gente vai precisar hoje... Na verdade, hoje não. A gente vai precisar, na próxima aula, de contradição. E também do princípio da casa dos pombos. Na verdade, isso aqui a gente não viu em aulas passadas. De modo geral, eu só falo desse princípio aqui nessa aula porque ele é muito simples, não é um tipo de demonstração que você usa. Basicamente, é uma observação que facilmente você vê que é verdadeira. Então, meio que a gente poderia pensar sendo um certo teorema, mas aqui ele é bem básico. Então, deixa eu colocar aqui a nossa luz virtual para a gente entender. Então, princípio da casa dos pombos. Esse princípio também, ele tem o nome também de princípio das gavetas. Depois eu falo porque muita gente chama ele de princípio das gavetas. Mas princípio da casa dos pombos por quê? Você quer colocar... O seguinte, você tem aqui algumas casas de pombos. Aí, você tem três casas de pombos aqui. E, no caso, você sabe que todos os pombos que tem lá nesse lugar, eles sempre dormem aqui nessas três casas aqui. E você tem sete pombos. Ok? Então, se você tem sete pombos e tem a certeza de que eles dormem nessas três casas aqui, você pode ter uma afirmação. E adivinha que informação é essa, né? Você tem alguma certeza que você pode tirar disso aqui? Alguma certa observação que você sabe aqui dizer aqui? O que é que você me diz aí? Quatro vão ficar sem casa, né? Quatro vão ficar sem casa? Não, não é um pomba por casa, não, né? Opa, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Acho que eu bati no cabo aqui, só um minuto. Não, não é exatamente um... Eu sei que todos esses pombos, esses sete pombos, eles dormem nessas três casas, entendeu? Toda noite eu sei que todos os sete, eles estão nessas casas aí, entendeu? Então, o fato é... Não é que tem quatro que vai ficar aqui. Oi? Só um minuto. Não, eu sei, é porque deu problema aqui, tá, gente? Ok. Ó, eu sei que todos esses sete pombos, eles... Eles dormem nessas... Nessas casas, entendeu? Ou seja, eu sei que vai ter mais do que um pombo nessas casas. Só que eu tenho aqui uma certeza maior, né? Eu sei que pelo menos uma casa dessas três aqui, né? Pelo menos uma dessas três casas aqui. Alguém tinha falado antes aí? Pode... É, era isso que eu ia dizer. Que uma casa vai ter que ter três pombos e as outras duas, dois. É, não necessariamente as outras duas, dois. Porque, por exemplo, pode ter todos sete pombos em uma única casa, entendeu? Não necessariamente vai ter duas... É, dois caras em cada... É, é... Lá em duas casas e três pombos em uma terceira casa, não. Não tem restrição de quantidade por casa. Não, não tem não. Não tem não. Mas uma certeza você tem. Uma casa preenchida. É, pode ter... Uma certeza você tem. Uma certeza você tem. Que é a que o... Que é a que o Mino falou, tá? Você vai ter três pombos. Três pombos. Em uma dessas três casas. Ah, professor, então se você tiver sete pombos aqui nessa casa, se você tem sete pombos, você tem três pombos. Ok? Você... É, é... Uma certeza é essa, tá? Que três pombos é certo de que... É... Você vai ter uma casa que tem essa quantidade. Tá? Então, então... Então, meu que esse é o princípio da casa dos pombos, né? É... Você tem... Você tem essa certeza de que tem... Aqui no caso três pombos, né? Tá claro, gente, aqui? Ah, professor, mas... Poderia ser distribuído como o... O Mino falou dois, dois, três. Pode, mas aqui tem três pombos, né? Poderia ser, por exemplo, ó... Um pombo aqui, nenhum pombo aqui e seis pombos aqui. Aqui nessa casa aqui tem seis pombos. Você sabe que tem três aqui. Ok? Se tem seis é porque tem três também, tá? Então, qualquer configuração que você coloque aqui, né? Vai dar certo, né? Se você colocar um aqui, dois aqui e quatro aqui... Essa casa aqui tem quatro pombos, né? Ela vai ter três pombos também. Ok? Então, esse aqui é o princípio da casa dos pombos. É porque ele também é chamado de princípio das gavetas, né? Porque você pode trocar essas casas aqui por gavetas do seu guarda-roupa. E os pombos, você vai trocar por suas meias, tá? Então, você tem sete pares de meia. E você quer guardar nessas três gavetas aí que você tem do seu guarda-roupa. Então, também que a conclusão vai ser a mesma, entendeu? Que vai ter uma gaveta que vai ter três pares de meia. Ok, gente? Tá claro aqui? É um princípio bem básico, né? Mas a gente usa em demonstrações, sim, tá? Tipo assim, quando a gente vai querer argumentar sobre algum fato que é análogo a esse, que é bem semelhante, né? A gente simplesmente fala princípio da casa dos pombos. Então, pelo princípio das gavetas, entendeu? Pelo princípio da casa dos pombos, temos que, né? Então, assim, ele, apesar de ser básico, ele é usado, tá? Ele é bem usado, sim. Quando é possível você utilizar ele, claro, né? Então, pronto, aqui, então, a gente viu o princípio da casa dos pombos agora, tá? Depois a gente viu o quê, né? A gente viu algumas definições aqui, no caso, que foi de autômatos finitos determinísticos, ok? E também vimos autômatos finitos não determinísticos. Depois a gente viu a equivalência entre eles, né? Ou seja, se existe um certo AFD para uma certa linguagem, se somente se, né? Existe um AFND para aquela mesma linguagem. Depois a gente viu expressões regulares, ok? Que também é, eles são equivalentes, tá? Então, esses três objetos aqui de estudo, né? AFD, AFND e ER, que seriam as nossas expressões regulares, eles são equivalentes, tá? A gente já viu isso, tá? E, claro, que os três, eles têm a ver com linguagens regulares, ok? Então, linguagens regulares dá para você trabalhar com AFD, com AFND e com expressões regulares. Então, você pode trabalhar com o que você quiser aqui, dessa forma, tá? Então, dando prosseguimento no nosso estudo, né? Antes de chegar no lema do bombeamento, eu queria que vocês pensassem, né? Qual AFD, AFND, ou então expressão regular, tá? Que reconhece, que denota essas três linguagens aqui abaixo. Eu queria que você pensasse um pouquinho, tá? Será que você consegue pensar em um AFD, em um AFND, ou então alguma expressão regular que vá denotar algumas dessas três linguagens aqui? Professor, nesse B aí, eu acredito que zero asterisco concatenado com um asterisco seria uma expressão regular para essa linguagem. Certo. Então, vamos ver aqui. Então, uma expressão regular que ele está falando é assim, né? É o zero, desculpa, aqui é zero, tá, gente? É o zero asterisco, um asterisco seria uma expressão regular. Esse zero asterisco aqui, ele diz o quê? Que eu posso ter quantos zeros eu quiser, né? Então, eu posso ter, por exemplo, três zeros. Esse cara aqui, ele fala que eu posso ter quantos uns eu quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um, 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 um. E essa cadeia aqui, ela não pertence ao B, tá? Por que ela não pertence ao B? Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de zeros e uns, tá? Eu vou voltar aqui para os nossos slides, ó. Você vê que você tem o zero N, ou seja, você tem que ter N zeros. Depois você tem que ter N uns, tá? E lá, o zero asterisco, um asterisco, ele vai denotar aquela cadeia que é o zero três e o zero sete, não, um sete, né? Ou seja, você tem três zeros e depois você tem sete uns. Então, no caso, ela não denota esse B aqui mesmo, não, tá? Pensa mais um pouquinho aí. Eu acho que não tem. Acho que não existe. Nenhum, nem AFD, nem FND e nem expressão regular. Expressão regular, acho que não. Não, é porque, na verdade, você... Assim, para você mostrar que é uma linguagem regular, é só você mostrar ou um AFD, ou um AFND, ou uma expressão regular. Então, você pode ficar à vontade para você escolher o que você quiser, entendeu? AFND, AFD e expressão regular. Que, no caso, seria para você mostrar que o A, não, o B, o C e o D, eles são linguagens regulares, né? Não tem como. Expressão regular é o mais fácil de se pensar, mas... Como é que você faz? Então, a dificuldade... Diga. A dificuldade... Estrela, rocatenação... É, assim, a dificuldade aqui é a seguinte, né? Porque você tem que contar a quantidade de zeros, né? Eu estou aqui focando no B, né? Você tem que contar a quantidade de zeros, Aí, depois, você tem que contar a quantidade de zeros para ver se bateu, né? Essa mesma quantidade, ok? Isso, lá no nosso automato, a gente conseguiria fazer se o N fosse um número finito, né? Ou seja, se ele fosse um número fixo, né? Um número que a gente sabe qual é o valor. Tipo, se fosse 10, né? Você sabe ler 10 zeros e depois você sabe ler 10 uns, ok? Só que aqui o fato é que ele coloca o N aqui para ser o valor que quiser. Ou seja, sei lá, eu deveria ter um automato que seria infinito, né? Para definir, né? Só que lá nas linguagens regulares, né? Eu preciso de... Eu só posso usar um automato que seja finito. Ou seja, que tenha um número finito de estados, né? Deixa eu só colocar aqui para falar um pouco da minha ideia. É a seguinte, ó. Tipo, para você reconhecer o 0, 1. Como é que você vai fazer um automato para reconhecer 0, 1? Você vem aqui com 0, depois você coloca com 1, tá? Aí você aceita. Aí para reconhecer o 0, 0, 1, 1. Você vem aqui, ó. Para o 0, 0, não. Depois você vem para o 1. Aí você aceita. E assim você continua, né? Você continua aqui. Se fosse infinito, né? Você criaria assim, ó. Aqui no caso ele iria aceitar porque É lá... Ele coloca o n possível para ser 0, tá? Então se fosse... É possível de você fazer um automato infinito Era só você seguir com essa ideia aqui, né? Aqui você faz para o 0, 1. Aqui você faz para o 0, 0, 1, 1. Depois você faz para o 0, 0, 0, 1, 1. E assim você vai infinitamente que você consegue fazer o seu automato. Só que o nosso problema aqui é que o automato tem que ser finito. Ou seja, ele tem que ter uma quantidade finita de estados, tá? Então assim, para você contar, esse n é um pouco complicado. Ok? E de fato não dá para fazer, não, né? Isso lá não dá para você fazer do jeito que está aqui, não, tá? O mesmo caso é o para o B. Ele pede para o W possuir o mesmo número de zeros e uns. Ou seja, ele tem que ter um número de zeros igual ao número de uns, tá? Isso aqui também não dá para você fazer, não. Agora, esse aqui de baixo, dá para você fazer sim. Tem a mesma quantidade de 0, 1 e 1, 0, tá? Esse aqui, por incrível que pareça, ele dá, né? Porque esses dois aqui de cima, né? Dá a entender que o quê, né? Ah, eu não consigo contar, então, quando eu estou nesse nível de linguagem regular. Ok? Mas esse D aqui seria um contra-exemplo para essa sua ideia, tá? Mas é muito complicado, tá? Então, essas linguagens aqui, elas são exemplos, né? O B e o C, eles são exemplos de linguagens que não são regulares. Ou seja, que não existe automato finito, nem determinístico, nem não determinístico, e nem expressão regular para eles, ok? Para elas, né? Para essas duas linguagens aqui, ok? Ah, professor, então como é que eu mostro que não existe nenhum automato, que eu mostro que não existe nenhuma expressão regular para uma certa linguagem? Como é que eu faço isso? É exatamente pelo lema do bombeamento, tá? Então, você vai ter o lema do bombeamento para você utilizar lá para você fazer a sua demonstração, tá? Então, vamos ao nosso lema do bombeamento, tá? Depois a gente vai ver como é que ele funciona, como é que a gente vai usar ele, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Como é que a gente vai usar o lema do bombeamento para mostrar que uma certa linguagem, ela não é regular, ok? Então, vamos aqui para o nosso lema do bombeamento, né? Ele é um teorema, né? Ou seja, é uma observação que é verdadeira, mas ele é bastante chamado de lema do bombeamento, tá? Nesse caso aqui, são para as linguagens regulares, ok? Então, você vai tomar uma linguagem regular, Então, se A é uma linguagem regular, então existe P, aí esse P aqui é um número, tá? É um número que a gente chama de comprimento do bombeamento, ok? Então, você pega esse P aqui, a gente sabe que ele existe, tá? Tá o quê? Para todo S pertencente a A, Então, você pega um S, ou seja, você pega uma cadeia da linguagem A, você pega... Veja que ele está dizendo que é para tudo, né? Para toda a cadeia que você pega do A, só que é para toda a cadeia que tenha essa propriedade aqui, ó, que é o tamanho dela ser maior ou igual ao P, ok? Você vai pegar as cadeias que são maiores ou iguais a P, tá? Então, lembra que existe esse cara aqui, que para toda a cadeia que é maior do que ele, a gente pode fazer, né? A gente pode quebrar esse S aqui em três subcadeias, ok? Aí, se você pegar o XYZ, você vai concatenar um com o outro e você vai ter o S, tá? Então, aqui você quebrou em três pedaços, né? Você dividiu o S em três pedaços, satisfazendo, né? Então, esses três pedaços que você pode dividir aqui, ó, esse pedaço do meio aqui, que é o Y. Então, aqui você percebe, né? Para todo o I maior ou igual do que zero, né? Ou seja, pode ser para o zero, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 10, quantas vezes você quiser. Então, o que é que esse item 1 aqui, ele está falando? Esse primeiro item aqui, tá? Ele está dizendo que você pode pegar esse pedaço do meio, que é o Y, e você pode repetir quantas vezes você quiser, ok? Então, quantas vezes você quiser, você pode repetir esse Y aqui. E, claro, né, entre o X e o Z, aí você vai sempre ter uma cadeia que está nessa linguagem A, ok? Quantas vezes você quiser, você pode repetir aqui, você vai ter uma cadeia com essa opção de repetições desse Y, tá? Que sempre vai pertencer ao A. O outro fato, né? Ou seja, o segundo item aqui, é que esse pedaço do meio, ele é maior do que zero. Ou seja, eu sei que ele tem um símbolo lá. Então, quando eu faço esse primeiro aqui, repetindo o Y, eu, de fato, é como se eu estivesse crescendo, né, a minha cadeia. Então, daí vem essa história do bombeamento, né? Como se eu estivesse pegando essa cadeia, o meio dela, e estivesse crescendo ela. Ou seja, eu estou meio que bombeando, né? Eu estou aumentando o tamanho dessa cadeia, né? Então, de fato, eu posso ter meio que essa visão, né? De que você está crescendo com uma certa cadeia, mas é evidente que você está gerando novas cadeias maiores, tá? E o terceiro é que os dois primeiros pedaços, ou seja, você pega o X e o Y, você pegou o X e o Y, você vai ter que vai ser no máximo, né? Vai ser no máximo, o tamanho desse cara vai ser no máximo o P, ok? Então, vai ser no máximo o P, esse primeiro pedaço do seu S aqui, ok? Então, basicamente, é isso que o nosso lema do bombeamento diz, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ser para mostrar que esse teorema aqui, né? Que esse lema do bombeamento, ele é, de fato, é verdadeiro. Ou seja, que ele é um teorema, né? Que essa afirmação que você está fazendo aqui, ela, de fato, é verdadeira. Está claro, gente? Quem está conseguindo acompanhar aí, levanta a mão. Ok, né? Tudo certo, né? Beleza, né? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem que começar aqui? A gente tem que começar a nossa demonstração. Basicamente, isso aqui é uma implicação, né? Um se, então. Isso aqui é uma implicação. Então, você pega o A, você parte de que o A é uma linguagem regular, e daí você vai ter que concluir essas afirmações aqui, né? Que existe um P, né? Tal que, para todo, para toda cadeia que tem pelo menos esse tamanho P, né? A gente pode quebrar essa cadeia em três, de modo que vá satisfazer essas três propriedades aqui, né? Essa parte do meio você pode repetir quantas vezes você quiser. Aqui você vai ter sempre uma nova cadeia, né? É lá na sua linguagem. E mais, essa parte do meio, ela existe um símbolo nela, ou seja, ela é... O tamanho dela é maior do que zero. E os dois primeiros pedaços, né? Que você tem que são o X e o Y, vai ser no máximo esse P, ok? Então, vamos lá para a nossa demonstração aqui. Então, a prova, ela vai começar, evidentemente, com A sendo uma linguagem regular, tá? Então, se é uma linguagem regular, então, a gente tem que existe um AFD, eu vou chamar de M, tá? Então, está aqui bem definido, né? O Q, o sigma, o delta, o Q0 e o F, que reconhece A. Então, você tem um automata que vai reconhecer o A. Então, o fato é, aqui é o seguinte... Ah, professor, lá ele coloca o P, né? Ele diz que existe um P. Então, aqui, a gente tem que mostrar esse P, ok? Então, a gente tem que mostrar ele, porque lá fala que existe. Então, se existe, eu tenho que mostrar quem é esse cara. E eu vou mostrar ele em cima desse automato aqui, desse automato M aqui, tá? Então, faça P igual ao total, né? De estados que você tem nesse automato M aqui. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Você vai entender que vai dar certo, tá? Você poderia pensar em um certo P, depois é evidente que você iria concluir que ele é o total de estados que você tem no seu automato. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente pegar a ideia, tá? Então, aqui você tem um automato, né? Eu vou colocar no nosso loso virtual, tá? Para a gente tomar aqui algumas ideias, tá? Então, você tem o A, que é a sua linguagem. Aí você tem o M, tá? Aí, ó, o que é que você tem que fazer, ó? Você tem que pegar uma certa cadeia S, né? Ou seja, uma certa cadeia S que tenha pelo menos o tamanho dela, seja pelo menos P. Ok? Então, você pega essa cadeia aí, né? Ele fala que para toda cadeia que tenha essa propriedade aqui tem que ser verdade. Então, eu vou mostrar uma para um caso em geral e vai funcionar para todas as outras, tá? Então, o fato é que para computar essa cadeia S dentro desse automato M aqui, né? Como é que eu faço? Eu tenho que partir lá do meu caso, lá do meu Q0, né? Que é do meu estado inicial. Aí eu vou lendo, né? Por exemplo, né? Eu vou lendo. Aí vamos dizer assim, um certo... Aí eu cheguei a um certo estado aqui. Ok? Então, eu vim caminhando e cheguei em um certo estado. A ideia que eu tenho que ter é o seguinte. Eu tenho que dizer que eu posso quebrar o S em XYZ e eu posso repetir esse cara aqui do meu quantas vezes eu quiser, né? Posso repetir ele quantas vezes eu quiser que eu sempre vou ter um cara que está na minha linguagem, no meu A que está aqui, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Opa! Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, a gente sabe que aqui dentro, né? Do nosso automato, né? A gente vê um grafo aqui. É que para você ter um cara que ele pode se repetir quantas vezes você quiser, basicamente você tem que ver um looping aqui, né? Ou seja, você tem que ver um ciclo aqui dentro, tá? Então, se ele chega em um certo estado que eu estou chamando desse cara aqui, ó. Aí você tem um caminho aqui, ó, que vai e volta para esse mesmo cara aqui, tá? Aí você caminhou aqui nessa direção, ó. Aí foi e voltou para o mesmo cara, tá? Aí depois você saiu daqui, né? Isso aqui eu estou fazendo a leitura do S, tá? Aí ele chega em um certo cara que aceita, tá? Então, ele chegou em um certo cara que aceitou. Então, ó, você vê que esse cara aqui, ó, ele é totalmente interessante para a gente, não? Porque, ó, o que você leu aqui, ó, o que você leu aqui nesse pedaço, você pode dizer que o que foi lido aqui é o seu X, ó. O que você leu aqui dentro do loop, ó, o que você leu aqui dentro do loop, né? É o seu Y, tá? E o que você leu aqui depois, ó, é o seu Z. Tá claro, gente, ó. Então, aqui a ideia, ó, é que você está falando aqui, ó, que a gente está pensando aqui é a seguinte, né? Eu posso chegar aqui, ó, nesse estado aqui, posso repetir esse Y aqui quantas vezes eu quiser, inclusive nenhuma vez, tá? Eu simplesmente posso ir dele para cá direto. Não necessariamente eu tenho que entrar aqui nesse loop, não. Ou seja, eu posso repetir esse cara, né? Esse Y aqui quantas vezes eu quiser, inclusive nenhuma vez. E depois eu vou para o meu Z, ok? Então, isso aqui se encaixa perfeitamente no que eu quero, né? Porque daqui eu já tiro logo, né? Aqui o X, Y, O X, Y, Y, né? Z, ele pertence a A, né? Isso aqui para todo, né? Para todo I maior ou igual do que zero. Então, meio que eu já tenho aquela outra propriedade também aqui. Então, a minha ideia vai ser o quê? Vai ser visualizar um caminho desse aqui dentro lá do M, né? Ou seja, se eu tomar, por exemplo, lá pela minha definição, né? Eu tenho que esse cara aqui é o Q0, né? Esse cara aqui, ó, pode ser um certo QI, ok? Então, quando eu estou fazendo esse caminho, né? Dessa leitura, eu venho, aí vou chegar até no certo QI, né? Então, eu vou do Q0, aí eu vou chegar até um certo QI, ok? Aí depois, né? Que eu fizer esse looping aqui, eu volto para esse QI de novo. Aí eu vou continuar caminhando lá no looping, né? E esse aqui seria o meu QI. De novo, tá? Depois, eu vou sair daqui e vou para o meu estado QI aceita, né? Então, eu posso chegar até um certo estado QN, né? Ok? Se o tamanho de S for N, vai dar certo, né? Ok? Então, esse primeiro pedaço aqui seria a leitura do nosso X. Esse aqui seria a leitura do nosso Y. E esse resto aqui, né? Seria a leitura do nosso Z. Tá? Então, o meu objetivo é tentar concluir aqui essa ideia, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso... Para os nossos slides, tá? Então, primeiro, né? O nosso lema, ele fala o seguinte, né? Para todas as cadeias que são maiores do que esse P. Ok? Então, para todas as cadeias que são maiores ou iguais a esse P, né? Mas, professor, e se não existir nenhuma cadeia, né? Que seja pelo menos esse P. Ou seja, se apenas existe S pertencente a A, tal que o tamanho dele é menor, estritamente menor do que P. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar a nossa vacuidade, ok? Porque, lembra lá, né? Que se é falso daqui, então você pode criar uma implicação que você pode ter o que você quiser lá no... Lá na outra, que essa implicação vai ser verdadeira, tá? Então, aqui se não existe nenhuma cadeia S, tá? Você, S que seja maior ou igual do que P, o comprimento dela, né? Você tem que o lema todo, ele segue por vacuidade, ok? Então, né? Suponha, né? Então, suponha que existe o S pertencente a A, tal que você tem o comprimento dele maior ou igual do que P. Ok? Então, isso aqui vai ser válido para qualquer cadeia, né? Que tenha o comprimento maior ou igual do que P, tá, gente? Então, vai ser válido para todas as cadeias que são maiores ou iguais a P, tá? Então, lembra que o P aqui, no caso, é a minha quantidade de estados aqui no meu AFD que eu peguei aqui em cima, tá? Então, seguindo lá a nossa ideia, né? Eu vou dizer, né? Que o meu S, ele é igual ao S1, S2 até o SN. Então, aqui, S1, S2, S3, S4 até o meu SN vai ser um símbolo do meu alfabeto, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou colocando a minha cadeia S toda, ok? E, claro, né? O tamanho aqui de S, claramente, né? Ele vai ser N, tá? Então, aqui, você tem uma certa cadeia S que tem tamanho N. Então, ao computar, né? Então, quando você vai pegar um caminho dentro desse AFD, né? Ou seja, quando você vai fazer essa leitura desses símbolos, nesse automato M, né? A gente vai passar por N mais 1 estados, ok? Então, você vai ter um caminho lá, que eu estou chamando aqui de C. Do Q0 para o Q1, você vai ler o S1. Do Q1 para o Q2, você vai ler o S2. Aí, do Q2 para o Q3, você vai ler o S3. Até o Qn menos 1, que é Qn, que você vai ler o SN. Tá claro? Agora, deixa eu só voltar aqui para a nossa loja virtual. O que é que eu estou falando aqui, ó? Eu vou dizer o seguinte, ó. Que você tem aqui o Q0, né? Que você vai continuar. Você vai para o Q1, tá? E você vai ler quem? O S1, tá? Lembra que o S é o S1, o S2, o S3, até o SN, tá? Então, do Q1 para o Q2, você vai ler o S2. Aí, do Q2 para o Q3, você vai ler o S3. E assim, você continua lendo até o Qn menos 1, que vai para o Qn, tá? Aqui você vai ler o Sn, tá? Só lembrar, ó. N, N, 3, 3, 2, 2, 1, 1, tá? Então, de fato, você vai ter N mais 1 estados aqui, tá? Você vai ter N mais 1 estados, porque aí você vai do 0 até o N, tá? Então, você tem N estados aqui. Tá claro até aqui, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão aí para mim. Quem está conseguindo acompanhar? Ok. Ok, então, quando você ler o S, né? Que tem N símbolos, você vai ler N mais 1. Você vai passar por N mais 1 estados, tá? Ok? Então, dando aqui para o segmento agora. Então, como você tem que o tamanho de C é igual a N mais 1, por quê? Porque você está passando por N mais 1 estados, né? Você está indo lá do Q0 até o Qn, tá? Então, você tem aqui o seguinte, que o N, quem é ele? O N é igual ao tamanho de S, está aqui em cima. O N é igual ao tamanho de S. Então, N mais 1 é igual ao tamanho de S mais 1, tá? Aí, o S, você tem que o tamanho de S, olha aqui em cima, o tamanho de S, ele é maior ou igual do que P, tá? Então, se o tamanho de S é maior ou igual do que P, então você tem que o tamanho de S mais 1, ele é maior ou igual do que P mais 1, tá? Então, você tem aqui que ele é maior ou igual do que P mais 1. E o P mais 1, você sabe que se você tirar 1, né? Você vai ter um número estritamente menor. Ou seja, o P mais 1, ele é estritamente maior do que P. Então, essa conclusão aqui, claro, né? E o P, quem é? É a quantidade de estados que você tem, tá? Então, aqui é a quantidade de estados que você tem. Então, o P está igual à quantidade de estados que você tem. Então, a conclusão que a gente pode tirar aqui dessas desigualdades é a seguinte, né? É que o tamanho de C, ele é estritamente maior do que a sua quantidade de estados, ok? Então, lembra aqui, ó, você está com o tamanho de C aqui na ponta, que é igual a esse cara, que é igual a esse outro, que é mais igual do que esse outro aqui, que é estritamente maior do que esse aqui, que é P, que é igual a Q, tá? Então, o tamanho de C vai ser estritamente maior do que o tamanho de Q. E disso aqui, você pode tirar o quê? Ah, você tem um caminho que ele passou por uma certa quantidade de estados, que é o maior que você tem no seu autômato. Tá claro? Ó, o que é o C? O C é um caminho lá no seu grafo que é, que tem lá suas transições, ok? O seu diagrama de estados, tá? É aquele grafo lá, tá? Então, o caminho que tem lá nele, né? Ele tem mais, né? Ele tem mais estados do que a quantidade de estados que você tem. Isso aqui você pode dizer o quê, né? Pelo princípio da casa dos pombos, né? Que existe um certo estado QI, né? Visto mais de uma vez nesse caminho, tá? Então, é aqui pelo princípio da casa dos pombos, a gente sabe que repetiu um certo estado nesse C que está aqui em cima, tá? Então, aqui de fato você vai ter um estado que foi repetido aqui, ok? Então, eu sei que tem alguma repetição aqui em cima dentro desse C, tá? Mas não necessariamente ela é uma única repetição de estados que pode ter, tá? Você pode ter várias repetições aí nesse caminho C aqui, tá? Mas o fato é, né? Eu vou supor, né? Que o Q, né? Ele seja o primeiro estado que se repete em C. Então, você tem aqui, ó. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Aí você vai colocando caras que são diferentes, né? Aí, quando você colocar um certo estado que está se repetindo pela primeira vez, é esse estado aqui que eu estou falando para você que é esse QI, tá? Então, suponha aqui, né? Que esse QI aqui, ele seja o primeiro estado que se repete, ok? Então, essa conclusão aqui de cima, a gente pegou pelo princípio da casa dos pombos, né? Que existe um cara que se repete, né? Podem ter mais caras que se repetem, mas o que eu estou pegando é o que tem a primeira repetição. Tá claro até o momento, pessoal, aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ok, né? Porque lembra lá do nosso desenho, né? Você lembra lá do nosso desenho? Ele só funciona se, de fato, aquele... Se você tem aquele loop, né? Para você ter aquele loop, né? Na leitura do S, você obrigatoriamente tem que repetir aquele QI, né? Ok? Então, dando prosseguimento aqui, então, teremos que C será do tipo... Aí é como eu já tinha colocado antes, né? Do Q0, aí você vai até um certo QI, aí desse QI você vai ler mais alguma coisa, depois você volta para ele novamente, e depois você vai finalizar lá no seu QN, que é um estado de aceitação, tá? Então, a nossa ideia aqui, basicamente, é mostrar que vai funcionar você colocar o X sendo essa primeira leitura aqui do Q0 até esse primeiro QI aqui, aí do QI até o QI, que é esse pedaço do meio aqui, que é o nosso Y, e desse nosso segundo QI aqui até o nosso QN, ele é o nosso Z, ok? Então, fazendo isso daqui, a gente... E, claro, você tem que argumentar que funcionam aquelas outras coisas lá também, tá? Aquelas outras afirmações também, ou seja, que o Y tem que ser maior do que zero, né? O tamanho dele, né? E que o primeiro pedaço dessa cadeia, que é o XY, ele tem que ser no máximo P também, tá? Então, tá claro até o momento aqui, pessoal? Estão comigo? Acompanhando aqui a ideia? Beleza, pois então vamos lá. Então, aqui, basicamente, eu só vou dar os nomes, tá? Então, seja, né? Então, eu vou pegar o X, a subcadeia de C dos símbolos lidos, né? De Q0 até a primeira aparição de QI, ok? Então, é a primeira vez que ele aparece, não é a segunda. A segunda vez que ele aparece já é uma repetição. Então, aqui você está pegando caras que não são da tua repetição, tá? Então, o X vai ser esse primeiro pedaço. O Y, ele é uma subcadeia de C, né? Dos símbolos lidos, entre a primeira e segunda aparição de Q0, ok? De QI, desculpa, tá? De QI, que é esse elemento que se repete, tá? Então, ó, aí daqui já dá pra gente concluir que o tamanho de Y, ele vai ser estritamente maior do que zero, né? Porque veja que o tamanho dele vai ser estritamente maior do que zero, né? Pois o QI aparece pelo menos duas vezes. Então, como ele aparece pelo menos duas vezes, você tem certeza de que você vai ler pelo menos um símbolo entre essas duas aparições dele, ok? Então, como ele, você tem certeza de que ele aparece duas vezes, pelo menos um símbolo ali tem que ser lido, ok? Ou seja, o tamanho de Y, ele tem que ser estritamente maior do que zero. Isso aqui tá claro, pessoal, até agora? Levanta a mão aí pra mim. Ok. Aí, o Z, né? Basicamente, ele é a subcadeia... O Z, ele é a subcadeia de C dos símbolos lidos entre a segunda aparição de QI e o QN, né? Que é o estado de aceitação, tá? Então, aqui a gente já teve a conclusão que o pedaço do meio, né? Ele é maior do que zero, né? O tamanho dele é maior do que zero. O comprimento dele é maior do que zero. Agora, né? Lembrando lá do nosso ciclo, né? Lá no nosso diagrama de estados, a gente pode concluir que essa parte do meio, você pode repetir quantas vezes você quiser, é que você vai ter uma nova cadeia que vai pertencer também à sua linguagem, tá? Então, se você visualizar isso, você consegue ver facilmente, tá? Então, claramente, vemos que o X, Y e Z pertence a A, né? Para todo I maior do que, igual a zero, né? Pois o Y forma um ciclo no diagrama de estados de M. Então, lembra lá o nosso diagrama de estados, tá? Que você vai ter isso daqui, tá? Essa afirmação aqui, tá? Você vai conseguir visualizar, porque como o Y é um ciclo, né? Você simplesmente fica lá naquele ciclo quantas vezes você quiser, ok? Agora, vamos lá para a próxima, né? Veja também que até a segunda aparição de Q, não temos nenhuma repetição de estados de C. Como eu peguei o QI, né? O QI, ele é o primeiro cara que se repete, ok? Então, na segunda aparição dele, eu tenho a minha primeira repetição. Então, no caso, é a minha repetição de qualquer estado que você tenha lá. Ou seja, até antes dele, todos os caras, eles são diferentes, né? Tudo bem? Então, isso quer dizer o quê? Que antes dessa segunda aparição lá desse QI, você tem que todos os outros estados, eles são distintos, né? E logo, né? Ao computar o XY, então lembra que o XY, ele é o meu primeiro pedaço, né? Aqui eu já estou pegando do Q0 até a primeira aparição de QI. Aí depois eu vou pegar desse QI até a segunda aparição dele. Ou seja, né? A gente está passando por, no máximo, todos os estados de M uma única vez, exceto quando você tem o QI lá na segunda repetição, ok? Porque como ele é o primeiro que se repete, eu tenho que todos os outros anteriores são diferentes, tá? E assim, no maior caso possível, né? Assim, no maior comprimento possível, o que você pode ter é todos os estados estar lá antes desse QI, aí depois você vem para a primeira repetição, ok? Então, é dado que você pode passar por todos os estados lá do seu autômato, e o último, né? Depois você vai ter uma repetição, é evidente, porque você passou por todos os estados, né? Então, você vai ler no máximo quantos símbolos, né? Você vai ler no máximo Q mais 1, o tamanho de Q mais 1, aliás, você vai passar por, é o tamanho de Q mais 1 estados, logo você vai ler, é no máximo, o tamanho de Q símbolos, tá? Isto é, ó, lemos no máximo, é o tamanho de Q, que é igual a P, né? Símbolos. Tá claro, pessoal, isso aqui? Ó, deixa eu, deixa eu colocar aqui o nosso, a nossa luz é virtual novamente, aqui no caso, zoomiu aqui de novo, deixa eu voltar aqui de novo aqui. Ó, ó, preste atenção aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, pra ler S, ó, preste atenção aqui, ó, pra ler S, né? S, ele tem tamanho, é N, né? Ele tem tamanho N, então eu vou passar por N mais 1 estados, né? Então, lá, ó, é até a primeira aparição lá do I, né? Aliás, até a segunda aparição do I, então você vai ter o zero, você vai passar, aí você vai indo, vai indo, aí você vai chegar no QI, aqui é a primeira aparição lá do seu QI, depois você vai indo, vai indo, aí você vai chegar na segunda aparição de I, ok? Aí o que é que eu tô falando aqui pra você? Todos esses caras aqui, ó, eles são diferentes, ok? Eles são estados que são distintos, você não tem porquê, porque eu tô pegando esse cara aqui, ele é o primeiro que se repete, e essa aqui é a primeira repetição que você tem lá quando você faz a computação do S, tá? Então, todos esses caras aqui, eles são distintos, né? Então, o maior possível que eu posso ter aqui desse caminho, né? É exatamente ele ser o maior número possível que é o meu número de estados, ok? Então, o meu número de estados, ele é o tamanho de Q, ok? Então, o tamanho desse cara aqui, ó, você tem que ele é, no caso, o tamanho desse caminho, né? Desse caminho aqui todo, ó, você tem aqui no máximo Q estados aqui, né? O tamanho de Q, mais esse cara aqui que tá se repetindo, tá? Então, aqui no caso, você tem Q mais 1 estados, né? No máximo, tá? Então, esse aqui você tem no máximo, no máximo Q mais 1 estados. Então, se você passa por, no máximo, Q mais 1 estados, então, o total de símbolos lidos aqui, né, vai ser no máximo Q, ok? Por quê? Aí eu volto para a cravacinha, ó. Lembra que quando você lê uma cadeia de tamanho N, né, você passa por N mais 1 estados, ou seja, você passou por N mais 1 estados, quer dizer que a sua cadeia vai ter tamanho N. Aqui, no caso, você pode passar por, no máximo, tamanho de Q mais 1 estados, ou seja, o tamanho da sua cadeia vai ser, aqui no caso, não é o S, né? Aqui, no caso, é o XY, tá? Porque esse aqui é o X, né, ó, e do QI até o QI você tem o Y. Mas o tamanho dessa cadeia aí lida, então, vai ser, no máximo, tamanho de Q, tá? Só que o tamanho de Q a gente pegou para ser igual ao P, tá? Então, por isso que esse tamanho aqui, ele vai ser preservado, né, o tamanho dessas duas primeiras, desses dois primeiros pedaços aí, tá? Tá claro, gente, aqui? Quem entendeu, ele levanta a mão. Ok, né? Então, voltando aqui, ó. Professor. Oi. Deixa eu voltar aqui. Eu não entendi muito bem essa parte aí do XY ser menor ou igual ao P. Até ali o Q mais 1, no máximo, Q mais 1, eu entendi A. Aí, depois disso, eu não entendi, não. No máximo, Q mais... Se você tem... Pronto, eu vou pegar o máximo aqui. Eu vou dizer que você vai ter o máximo aqui, certo? Ok? Então, essa cadeia que foi lida aqui, XY, eu vou dizer que ela passou por exatamente esse tamanho aqui. Aliás, por esses estados aqui. Tá ok? Então, quantos símbolos você conseguiu ler aí? Seria Q, Q, símbolos, tamanho de Q. Tamanho de Q. Tá aqui, ó. Tamanho de Q. Mas quem é tamanho de Q? É P. Como esse aqui é o máximo que você consegue, então aqui você não pode dizer que é igual, ok? Mas, como ele é o máximo, você pode atingir ele. Por isso que você tem que é menor ou igual. Como ele é igual a P, então você tem que o tamanho de XY é no máximo P. Tá claro? Ok? Ah, ok, né? Então, eu vou lá continuar. Então, basicamente, é isso, né? Então, pronto. Portanto, você tem que o tamanho desses dois primeiros pedaços aqui, ele vai ser no máximo P. Tá, gente? Então, essa aqui é a conclusão que você pode ter do lema do bombeamento. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a nossa aula, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente usa ele, né? Como é que a gente usa esse teorema, tá? Para a gente mostrar que uma linguagem não é regular. Ok? Então, lembra aqui, ó. Três condições que tem aqui para você, lá da sua cadeia, ó. O pedaço do meio, né? Ele tem que ser... Ele tem que ter comprimento maior do que zero. Ele, quantas vezes você quiser repetir, ele vai ser repetido aqui, tá? E os dois primeiros pedaços, né? Você tem que vai ser no maior... Vai ser no máximo P. Tá aqui, ó. Então, aqui você tem aquelas três condições lá do lema, tá? Deixa eu só colocar ele aqui. Aqui, pra você lembrar, ó. Ok? Ó, então, existe P. A gente pegou... É quem pra ser esse P aqui? Pegou exatamente a quantidade de estados que tem do autômato que reconhece o A. Ok? Então, de fato, existe. Ok? Então, existe. Aí, tá o quê? Para todo S pertencente a A. Então, aquela argumentação que a gente deu em cima de um certo S, que ele é pelo menos P, ela é válida pra todos os outros também que são maiores ou iguais a P também. Você vai ter esse para todo sim aqui na sua demonstração, tá? Depois, você mostrou como é que você pode fazer, ó. Ele fala aqui, ó. Podemos fazer, né? Ou seja, quebrar o S em três caras. Então, você pegou lá o seu autômato. Na computação do S, né? Você pegou o primeiro pedaço lá que chega lá no loop, né? Sendo o X, os símbolos lidos lá no seu loop foi o Y. E o resto, né? Foi o Z. Ok? Os outros símbolos lidos foram o Z. E de lá você teve essa conclusão aqui, né? O Y, basicamente, é o seu loop. Você vai fazer ele quantas vezes você quiser, inclusive nem uma vez. Como ele tem aquela repetição lá que a gente pegou pelo princípio da casa dos pombos, né? Como você tem aquela repetição, você vai ter pelo menos um símbolo lido. Aí você vai ter essa sua segunda condição aqui, tá? E, claro, como você pegou o primeiro cara que se repete, né? Aquele QI lá, que é o primeiro cara que está se repetindo, né? Você vai ter essa conclusão aqui de que esses dois primeiros pedaços aqui, né? Eles são... Se você concatenar os dois, né? O comprimento dessa concatenação vai ser no máximo P. Tá claro, gente? Tudo certo? Levanta a mão aí. Pra mim. Quem está acompanhando. Então, basicamente, gente, é isso, tá? Essa aqui foi a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente vai ver como é que isso... Como é que a gente pode utilizar isso aqui pra mostrar que uma certa linguagem não é regular. Ok? Oi? É, como eu estava meio doente, eu estava mais quieto, entendeu? Agora eu já vou retomar na correção das provas, tá? No caso, eu estava corrigindo as provas de... Não dessa disciplina aqui, mas da de PA. Aí eu já ia passar pra essa daqui, entendeu? Pra essa disciplina aqui. Tá? Mas eu acho que daqui a alguns dias vocês já vão estar com as notas de vocês, tá? Tá bom, Luiz Fernando? Ok? Então é isso, pessoal, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, tá? Obrigado aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu.